A segunda edição da Feipet, Feira de Negócios para Animais de Estimação, acontecerá dias 27, 28 e 29 de abril de 2014 na FENAC. Já foi ultrapassada a metragem vendida em 2013 e a expectativa é dobrar o tamanho da feira. Visando aumentar também o número de visitantes, a promotora da Feipet, MV Trevisan, alterou os dias da semana do evento para domingo, segunda e terça-feira, período de menor movimento em clínicas veterinárias, pet shops e agropecuárias. Importante frisar que a visitação da feira é exclusiva para profissionais do segmento pet. Visando qualificar o público visitante, será solicitada a apresentação de cartão de visita e documento com foto, comprovando relação com o setor. O público visitante poderá participar gratuitamente também das atrações do espaço grooming e da programação de palestras que ocorrem simultâneas à feira. Legenda Adriana Zanotto